Música É você que acabou agora abrindo a porteira Vai menino, aí, ajeitando É simplesmente Concentração geral Ajeitou, pulando no soco Chama lá fora, abusando do estilo Pog e pula fora Quem sabe mais ouvir no pátio Apreparei agora É John Elvis Briga presente, Sinalini Tamuara O Toro STVT E uma média bruta de pulos Ajeitou, não vai ter ele Abriu, abriu a porteira Jó Elvis, vai Jó, vai Jó, volta Jó O que encaixado no bojo, nessa Infelizmente Um toque de mão, vai tudo igual Apreparei do supercompetidor Davi, essa é fruta demais Apreparei do supercompetidor Código de honra, dois irmãos A morena que manda o código de honra No boletim A poluição abriu a porteira Vai Davi, vai Davi Admirante do Paranaparei, vem Paranaparei Vem Paranaparei, vem Paranaparei Vem Paranaparei O Toro Parei é fódigo de honra O Eba, dois irmãos Do toque da campanha Ele por agora André da Cruz A única apresentação da Vita do Pardo André da Cruz Ele que apresenta-se na inição da Vita do Pardo O Toro Parei é Toro Fovó A equipe do Flade Tá fazendo jeito a porteira Tá fazendo jeito competidor Atendos os polqueireiros Serenia tá no jeito pra puxar as colunhas A minha ponteira vai virando O Toro Parei é fódigo de honra Mandando, mandando A equipe do Flade Da Vita do Pardo O Toro Fovó A equipe do Flade O Toro Parei é fódigo de honra O Toro Parei é fódigo de honra I can't get low Satisfaction Agora vem ele em café O Justiça e o Flade O Brito O Toro Parei é fódigo de honra O Toro Parei é fódigo de honra A guarda do Júlio e Barbuco Uma menina Traz barana pra nós Olha que semifilhão É emocionante Fódigo de honra I have cried Highest mountains I have flown Alexandre Júnior Representante de Paulo de Faria O Toro Parei é tome ilustre Equipe do Flade Dois Irmãos Prepara no portão do posto Romano E o meu coração Partido em ruínas Sim Alexandre Júnior A briga a ponteira Para o menino de Paulo de Faria Paulo de Faria É tome ilustre É tome ilustre É tome ilustre Bate palma Interpresentação A dois irmãos 25 anos E buscamos o mais um competidor We got a roof Donnie Hooray 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 Elecante Robô Banco do povo A gente Caixa e o desce É preceponte de potiladaba O Toro Parei é tome ilustre Na bola A moeda é dois irmãos Eu falei que é Cebo Para o menino do briga Do centro Por fora Se cair diz adeus Se parar Pode garantir o vale Na final Para o vintim É o josef E o vintim A de ribas O todo o prêmio É o todo o tucura É o time do tucura Emocionante a semifinal Imagina o que vem na final José Rodolfo Mirajara Vai ali no coiote A companhia de poder O portão do lado direito Vai abrir Para a última letra Em semifinal Como o cheiro de Oliveira I want you to know Abriu Abriu a porteira Para ele José José Rodolfo Mirajara Vai ouvir Aquecendo na montaria Ajeitando para parar O coiote É bonita A boa jogação Dos oito Poplar Oceano De Oliveira Agora galera Vocês viram a super semifinal Agora preparem-se Para todo mundo Porque vem a grande final Do Rodem em Touros Onde narraram meus amigos Luciano de Oliveira Jorge Moisés E ele Henrique Soares Parabéns a todos os comunicadores Não só do Rodem de Rio Holândia Mas todos os comunicadores De rodeio Comunicadores Locutores comerciais Comentaristas Do nosso Brasil Porque vem agora A super final Rodem em Touros Prepare-se Porque vem Turbulência pela frente E a galera agita Bate palma E grita E põe pra fora Emoção Joga o chapéu Pra cima É pura adrenalina Festa de peão E a galera agita Bate palma E grita E põe pra fora Emoção Joga o chapéu Pra cima É pura